Olá! Hoje isso aqui é mais um vídeo do canal e hoje iremos comemorar os 104 inscritos. Sim, agora temos 104 inscritos, senão a gente comemorava... na verdade 105, né? Senão a gente comemorava 100 inscritos. Mas já batemos 104, então bora comemorar. Primeiro vamos lá e ligar a música. Não, agora vamos vir aqui e ligar a música, gente. Acho que vamos botar essa, né? Que eu testei antes. Agora vamos aumentar o volume aqui, gente. E vamos dançar. Calma aí. E comemorar os 100 inscritos. Mas antes disso, eu vou convidar todo mundo aqui no servidor. Deu, galera. Vamos lá. Opa, travou. É... Dar festa, galera. 100... 100... 100... 100... 100 inscritos... Venham comemorar Enfim Deu Não, não tô Ah, tudo bem Os Sem Opa, botei um N ali, galera Inscritos Do Canal É, não, é que daí não vai caber, gente Agora vamos lá Tá, gente, vamos lá Agora, gente, a gente bateu 100 inscritos 105, né Então vamos comemorar Aqui, não, volta Danças Eu escolhi essa aqui pra dançar A gente bateu 100 inscritos, galera Uhul Mas não vamos só ficar aqui Vamos ver se alguém chega Mas se não, a gente vai lá no Balão e a gente vai Procurar mais ovos na ilha Sim, atualizou, né Como vocês viram lá fora Ó, vamos ver se tem gente vindo, galera Ó, tem 370 ovos Quase 400 É, porque o Felipe teve mais tempo de jogar Porque eu estava planejando vídeos E também conseguindo Isso aqui, olha, galera Dois presentes Que eu que te dei um Não, você não me deu um, Felipe O vídeo O vídeo eu tinha te dado É, e o Felipe, ele tem mais ovos Pois ele jogou mais tempo, né Ele tem quanto? 400 corinhos É, gente É que cada um É direto dos 10 Ops O fone saiu aqui Ele se conectou, galera Vamos lá Vamos lá Agora procurar ovos na ilha E eu tenho uma surpresa Para este vídeo Porque se A gente Ó, será que tem alguém Indo na festa? Coitado Vai lá sem ninguém Mas tudo bem Vamos lá, galera Travei Aí Ó Vamos lá, assim Pelo teleporte mesmo Sim Vamos lá Mas agora vamos procurar Ó, ovos escondidos Opa, que susto Pera Que demora um pouquinho Para aparecer os ovos Para mim Ó, ali tem um, galera Eu já sei de qual Alguns ovos Alguns também Eu sei que tem Embaixo da ponte Tem em cima de ponte Tem em cima da torre Lá Que é muito difícil de pegar Tem em cima da torre Ah, lá do céu? É Ah, mas não é difícil Com esses negócios É, que a gente tem A gente tem uma maquininha, galera Ok Ó, já vou pegar lá na mão A gente vai conseguir 400 E pegar um item Mas agora O nosso foco É ir lá Em cima Da ilha Galera Então vamos lá, gente Corre para cima da ilha Vamos lá, galera Corre, corre, corre Bom, onde é que vai mesmo? É Ah, em cima da ilha Se você for com aquele negócio Não É É em cima da ponte Tá, então vamos lá É em cima da ponte Sim, e aí Ah, ali ó, galera O balão Vamos lá Vamos comemorar os 100 inscritos No balão Oh, meu Deus Travou tudo No balão, galera Vamos lá Sim Vamos subir Vamos falar com ele agora Ard Cuidado onde pisa Enquanto você sobe No balão de ar quente Ficaria surpreso Em saber quantos caem Volte logo Seu amante De terras De firmes Firmes Não sei Ah, terras firmes Tá Eu vou comprar o balão Sim, até bem mais Galera, aí eu vou convidar Ah, tá Vai Venham Ó Venham Vem, filho No Balão Estão Todos Convidados Convidados Galera, vamos lá Agora tá todo mundo vindo com a gente Então bora lá O Fulipo já chegou Vamos ver Não, ainda não, galera Mas vamos esperar ele Enquanto isso Enquanto Olha, eu já tô com 400 ovos Eu já tô com 380 Mas tudo bem Sim, ok, vamos lá Oba, já apareceu os ovos E olha ali O que o meu pet faz Sempre que a gente vem aqui Ele dorme, galera No meio Sim Do barco Ele dorme Ele dorme no cantinho do barco É, da outra vez Que eu fui fazer o vídeo Só que a gente perdeu a gravação Ele ficou dormindo ali Quando ele acordou Se não me engano Ele caiu Ou foi quando eu fui fazer o bungee jump Uma das duas horas Ele caiu Ih E você já tá no balão, filho? Ih, a gente já tá subindo, gente Vamos lá O Fulipo ainda não chegou Mas ele vai vir Com a maquininha dele Meu Deus Tem gente aqui também Vamos lá, galera Uhul Chegamos, galera Aqui 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 já tem um ovo Logo de cara E olha o que eu vou fazer Eu vou vir aqui Pegar Aqui Nossa, o Giovanni Nem me esperou com o balãozinho Agora Brinquedos Não, ele voou O balão Eu sei Que ele fica em cima da ponte Então, tipo Eu só tô com a maquininha Que eu subindo Tá, gente Vamos lá Vamos subir tudo Opa Meu Deus O balão Eu tô atravessando o balão, galera Mas ali tá o ovo Que o Fulipo achou do outro dia Eu não sei como ele achou ele, galera É que eu tava subindo Porque eu achei que era um ovo Pela luz vermelha E não era Mas só que em cima tinha Galera, bora Bora Gente, vamos pegar ali o ovo Ops Eu tô subindo demais, galera Para Aê, pegamos ele, galera Agora vamos abrir os dois presentes Que eu consegui E vamos lá, galera Um Um Dois Três E Três, dois, um Ih, já resolveu o que a gente ganhou O Balão de sol, galera Sim, eu te dou aqui um O Fulipo tá pedindo um também Para ele abrir Mas olha, galera Agora vamos ver se nosso pé O que que o nosso pé Onde vai parar o disco Quê? O nosso pet tá dormindo no céu Vai pra lá Vai pra lá Não, galera E o disco O disco fugiu Não, é E meu boi não tá dormindo Que legal, né, gente Mas é Eu encontro vocês no próximo vídeo E Valeu Ah Ovi Não, é Obrigado.